E aí, Marcos! Cês viram o Zezinho? Zezinho é fogo, véi! Zezinho chega aqui nesse canal e fica botando só o O-Chip, só o Groove, só não sei o que, meu irmão, véi! Tô procurando ele aqui, se vocês acharem o Zezinho, cês faltam pra mim. Acharam, galera? O Zezinho achou, não? Cabexiga aí, é fogo. Alô, Zezinho, bota um forró aí nesse canal, por favor, meu filho! Não aguento mais nada o negócio do O-Chip e Groove, né? O vídeo passado, o outro chegou aqui no canal e bagaçou o meu canal. Ô, Zezinho, bota o forró aí, macho. Na moral, bota o forró aí. Zezinho? Vai botar o forró, não? Bota aí, macho. Forró, macho. Negócio de Groove, que é forró, macho. Tá doido, ó. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem, cara? Aqui no canal tá complicado. Zezinho não quer botar mais forró pra tocar, não quer botar mais nada, mas vocês é quem manda aqui. Zezinho não manda, não. Vocês é quem manda aqui, meu parceiro. Eu fiz uma enquete tanto aqui quanto também lá no meu Instagram. E, bicho, eu vou dizer pra você. A massa de forró ganhou, meu parceiro. Então, hoje, a gente vai reagir a Rafinha Batera, dois vídeos dele que eu vou dizer. Ele postou agora, recentemente, se eu não me engano, ou foi essa semana, ou foi a semana passada, meu parceiro. Tá pressão, viu? O vídeo tá pressão. E quem definiu esses vídeos foram vocês. Então, tá aí a importância do seu comentário aqui nesse canal. Sempre que eu postar um vídeo, vai lá, comenta o próximo Batera, bota a tua opinião. Eu sempre tô olhando todos os comentários, tô comentando, tô curtindo. Então, é muito legal essa interação de vocês aqui no canal, porque me ajuda a estar trazendo conteúdos que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Então, vamos embora. Vamos deixar de enrolação. Por favor, solta a vinheta aí, Zezinho. Pelo amor de Deus. Ô, Zezinho, solta a vinheta ali, Marco. Dali, playm o passe. É pra ser minha dimensão Minha segunda opção Eita, bexiga. Já começa assim, é? Aí não. Aí não, meu parceiro. Já começa assim, eu já pauso logo, eu já paro logo já, meu parceiro. Ainda não. O cara meteu o pedal duplo, meteu as bobadas, meu amigo. Vai devagar, vai. Pera aí. Oxe, calma aí, filho. Olha, olha. Se liga aí, Safran. E aí, mano? E aí, mano? Ele tá agora, né, meu parceiro? Começa assim, já fica com o mesmo. Ficou oriçado já, meu parceiro. Dá-lhe swing. Dá-lhe swing. Galera, eu vou dar uma pausa aqui pra gente analisar essa forma que ele toca o shimba, o high-head. Se vocês observarem, ele toca bem fechadinho, bem preso. É bem gostoso de se ouvir porque dá um chupa. O swing chupa. Ele não suja tanto o shimbao. As variações que ele faz normalmente são variações mais limpas, mais enxutas. Você vê que ele consegue seguir meio que um padrão de levada de shimbao. Não que ele só faça essa variação, mas você vê que ele consegue seguir esse mesmo padrão que já é, no meu ponto de vista, uma característica específica do Wesley Safadão, da banda do Wesley Safadão, esse tipo de variação de shimbao. Claro que tem outros bateras que também faz, mas, no meu ponto de vista, essa característica desse shimbao bem fechadinho que o Rafinha faz é muito característica também do Safadão, velho. Então vamos simbola. Bem fechadinho, tá vendo? Só pra gente falar aqui desse shimbao, eu sou um cara que observa muito as levadas de shimbao. Eu curto demais. E você tá olhando que ele tá tocando um refrão e parece que o shimbao mal abre. Tá entendendo? Porque normalmente a abertura do shimbao é você fecha e abre no tempo certinho. E esse tipo de variação que ele faz no shimbao, que o Pingo também faz, é que nem fosse no contra. Ele tem uma abertura bem menor e, cara, eu vou dizer a vocês, é difícil fazer, tá? Tenta vocês fazer essa variação de shimbao pra vocês verem o que eu tô falando. Deixa aqui nos comentários se você já consegue tocar com essa variação de shimbao que Rafinha tá fazendo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você consegue. Viu, Safadinho? Quero saber. Vamos simbola! Aí é só groove, meu parceiro. Só groove! Você tá doido, meu parceiro? É muito swing. Esse forró é muito swingado, mano. Você tá doido por isso que vocês gostam de forró aqui no canal, né? Vocês gostam de forró por causa disso, né? Quer ver o react e quer começar a dançar, né? Uou! Bicho, é muito balançado, velho. É muito balançado. Você tá maluco, meu Deus. Rafinha toca muito, velho. As variações que ele faz é muito bem definidas, muito alinhada, todas padronizadas com a banda. Parece que chupa, o swing chupa e fica aquele negócio redondinho gostoso de ouvir, tá ligado? E agora vamos para o segundo vídeo, né, meu parceiro? Porque esse ficou pequeno. No meu ponto de vista, ficou pequeno. Vocês mandaram pra mim, mas esse vídeo é pequeno. Eu gosto mais dos vídeos grandes pra a gente passar aqui duas, três horas. O que é que você acha? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que eu quero saber. Você quer uma maratona de react? A gente faz uma live aqui, ó. Já pensou? Profetiza, Deus. Vamos profetizar. Depende de vocês. Vocês querem essa maratona? Se quiser, meu parceiro. A gente faz uma maratona de live aqui só fazendo react ao vivo. E aí? Vamos embora pro próximo vídeo, viu? Esse próximo vídeo já é no show. A gente viu o Rafinha passando o som de uma música e agora ele tocando um show. Vá bem, meu parceiro. Se liga só a pressão. Dá-lhe play. Se liga uma boa, parceiro. Tá bexiga, doido. Se liga aí o que ele fez, maluco. Você tá doido, é? Se liga aí. A responsabilidade, meu parceiro. O patrão do lado olhando. Pra ele fazer a frase. Você acha que é fácil, é? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Agora, agora, ó. E aí? É demais, mano. Você tá louca. É só levada, velho. Galera, que levada dá um pau essa aqui, vamos ver aí. Isso é o quê? Você sabe dizer que tipo de levada... Parece uma mistura de célula de salsa com merengue. Se você souber, eu queria saber o nome dessa célula aqui que ele fez. Isso aqui é muito... Olha pra aí, velho. Olha que massa. Agora, eu fico imaginando se fosse eu pra fazer essa célula. Que ele faz uma facilidade. O cara esquerdo faz uma facilidade. É muito mais fácil pra ele, né? O cara esquerdo facilitou ali a parada. Se fosse pra mim, ó. Lascou. Vamos embora. Olha o palo de ingênito, mano. Eita, a pandemia que não vai embora pra gente fazer isso aí, mano. Ó. Se você ligar essa célula aqui... Isso aqui também é interessante, velho. Ó. Tá com... Tá com... Que fosse um baião, tá ligado? Ó. Que fosse um baião, ó. Ó. Uma mistura, velho. Tá meteu aí, ó. Lambada. Lambada. Eu acho que é lambada, velho. Deixa ele comer doce. Eu acho que é lambada. Aí, ó. Aí, ó. É balanço, meu parceiro. Ó, ó. Uma mistura de variações, meu parceiro. É uma mistura. Ah, mano. Ficou pequeno, galera. Vocês mandaram esses dois vídeos pra mim. Agradeço de coração essa interação que vocês estão tendo aqui no canal. É muito importante pra mim saber que vocês estão curtindo, estão gostando e estão com desejo de mais conteúdos. Então, deixa aqui nos comentários qual a tua opinião do Rafinha tocando essas duas músicas. Se teve alguma coisa que eu deixei passar, que não falei aqui do primeiro vídeo ou do segundo. Deixa aqui também pra gente saber a tua opinião a respeito. Beleza? Se você tiver um outro batera que quer que eu faça uma reação aqui, não precisa nem falar, né? Só digitar aqui embaixo. Então, tamo junto. Não esquece de deixar o like, ativa as notificações e se inscreva no canal. E agora eu quero saber quem quer aprender essas frases aqui que o Rafinha passou. Se você quiser aprender essas frases... Vou perguntar pra ele. É claro, se você quiser aprender a frase do cara, vai perguntar o cara, meu irmão. É não, galera. Tô brincando. Se você quiser ter aula comigo, pra gente falar sobre frases lineares, gosto do chopps, sobre forró também, rudimentos, variações. Cara, eu vou estar deixando um link aqui na descrição, onde esse link você vai ter a oportunidade de adquirir um material meu super completo de mais de 40 aulas. E do outro lado também, eu vou dar todo o suporte pra vocês via WhatsApp. Então, aqui também vai estar o link onde você vai adquirir e vai estar meu WhatsApp pra você tirar as suas dúvidas. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Tô casado, namorando, sou... Eita, essa minha mulher sou verdíssima, meu pai. Não, amor. Tô brincando, viu? Tô brincando. Falou, galera. Eita, essa minha mulher sou Tô brincando, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho